Bom, hoje a gente se encontra aqui com uma grande demanda, um incêndio florestal de grandes proporções, ao qual já temos aproximadamente uns 10 dias de combate aqui no local. Bom, a perca é muito grande, né? A fauna e a flora aqui foi muito prejudicada nesse período, causando aqui danos irreparáveis ao meio ambiente. A fumaça prejudica a saúde. E eu, como estou com a minha esposa, estou com o meu neto, eu estou preocupado. A preocupação é muito. É devido à seca. Quantos meses que não chove? Está muito seco, não teve enchente, então o Pantanal está precisando de chuva e não chove. Então, um fogo que vem aí vai destruindo tudo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí